...a temporada do Mineiro, vai ele, animal tela quente! A própria W aqui do Roberto de Belo Horizonte, vai menino, mudou! Para que liga a apresentação, é Marlon, é tela quente, é o W aqui do Belo Horizonte, pôr pega! Luciano de Oliveira E eu sou... Tudo pra mim com gentileza, quem gostou bate palmas? Bate palmas! Que bela a apresentação, Fernando Elias! Exatamente, meu prefeito Lucacinha, que deve estar acompanhando o nosso rodeio, eu chamo a sua atenção para o nosso painel de LED. É difícil a gente ver no cutiano o animal que entra rodando, e aqui em Arthur Logueira tem, olha no LED, que montaria clássica! E em cima dele...